muito bom dia turma bom pessoal no vídeo de hoje o que eu estou fazendo aqui para vocês vai ser como tirar o excesso de água no radiador do FITPAL no reservatório de expansão reservatório de água do radiador então muita gente equivocadamente não sei se é isso a palavra coloca ali, não sabe interpretar o nível coloca sempre acima do nível máximo o que é prejudicial para a pressão do sistema de arrefecimento então sempre você tem que tirar o excesso do nível quando a pessoa não sabe interpretar o nível não tem conhecimento e coloca mais lá então isso é errado então o vídeo aqui é o contrário do que eu faço quando é para verificar e completar se necessário então muitos carros aqui que eu pego sempre está com o nível passando e eu gosto de fazer os vídeos aí para explicar para vocês se caso você está comprando esse carro agora vai trabalhar com um carro desse aí não sabe como é que é aqui eu estou fazendo um vídeo aí para esclarecer a dúvida então vamos passar lá para fora agora eu vou mostrar para vocês e esse carro aqui está passando o nível dele aí então estamos chegando aqui no motor aqui do Fiat Palio Fire esse aqui é um motor 1.0 2015 então aqui nós temos o reservatório de água do radiador o reservatório de expansão depois aqui eu vou fazer a limpeza dele, pelo menos aqui do reservatório então aqui, deixa eu mostrar para vocês, chega bem perto onde que fica o nível mínimo e máximo então aqui é o mínimo, essa setinha aqui e o máximo está vendo que corre dois riscos aqui eu acho que a pessoa às vezes cisma que o nível máximo é aqui mas não é aqui, está a inscrição mínimo aqui então tem que compreender esses dois lugares aqui e aqui, máximo e mínimo olha lá onde é que a água está, olha ali está dando para perceber, estou balançando ela aqui porque a câmera às vezes não foca direitinho eu estou aqui, eu enxergo nitidamente mas aí às vezes passa para a câmera, não dá para enxergar está aqui, olha então aqui a gente vai ter que tirar o nível dela e tirar o excesso, né então aqui nesse carro aqui é muito fácil pode usar a mangueira igual tradicionalmente eu uso a mangueira dá para usar, mas aqui tem um jeito mais fácil aqui que é pelo retorno esse reservatório de expansão aqui, ele tem retorno não é igual aqueles do Fit1 sem ar-condicionado e do Chevrolet Celta de primeira geração dá para colocar a mangueira aqui? Dá mas você pode tirar, simplesmente tirar essa mangueira de retorno aqui aqui, turma, está com a chave de 6 uma braçadeira que é uma sextavada de 6mm, tá geralmente essas braçadeiras aqui essa aqui não é original mais elas são um pouco mais complicadinhas tem um alicate próprio para tirar, mas com a turquesa você consegue então aí também tem esse detalhe também se você não tiver, não tiver condição e tem essa chave de condição de tirar essa coisa você pode tirar essa braçadeira original você pode estar tirando aqui pelo pelo bocal aqui através da mangueira de jardim não é igual eu faço aí em outros carros e caramba, aqui enterrou aí, agora sim, saiu beleza, vamos tirar aqui a braçadeira para não ter problema então aqui, coloquei de propósito aqui ele está com aditivo, ele está bem sujo então olha lá, se tem aditivo, a gente tem que recolher só que aqui eu estou com medo dela cair deixa eu dar uma olhada aqui como que ficou então é isso, então você vai tirar aqui o excesso ah, lembrando também né turma isso aqui é muito importante olha lá, ainda não tirou eu vou tirar aqui até chegar então você vai tirando o excesso aí até chegar na marcação máxima lembrando turma, lembrando importante, eu tinha que ter falado isso aqui a primeira coisa motor frio, tá pelo amor de Deus com motor quente isso aqui é complicado isso aqui é mamão pode expelir água aí não vai chegar aí com o motor com a ventoinha armando temperatura normal, máxima de funcionamento e querer fazer isso aqui dê preferência de manhã antes da primeira partida para fazer isso aí tá bom turma? então eu expliquei com vocês aqui que é muito simples, tá bom? é o que é que eu vou fazer agora então aqui agora eu não vou mostrar a vocês que o vídeo aqui o intuito é só isso aqui eu vou só tirar ele aqui vou limpar ele vou esgotar essa água toda aqui nesse outro recipiente e vou limpar ele aqui para mostrar para vocês certinho como que fica o nível aí, tá bom? até daqui a pouco aí então vamos lá né turma vamos finalizar o vídeo então aqui vocês entenderam para tirar o nível aqui você tirar o excesso né aqui no nível você tira a mangueira seja ela convencional ou original baixou um pouco o nível aqui da mangueira põe um pouco ela para baixo e ela vai sair a água aí até chegar na marcação máxima, tá? então tá aí agora reservatório limpinho e agora aí tá certinho onde que tem que ficar então turma com o motor frio ele não pode passar aqui do máximo, tá? se o motor tiver quente temperatura normal de funcionamento ele vai passar um pouquinho é natural porque ele expande né é isso que chama reservatório de expansão mas não pode passar muito então tem gente que o motor frio tá aqui igual tava aí depois que aumenta fica pior ainda, tá bom? então se você ficou curioso aí turma o que que eu limpei aqui o reservatório o reservatório foi limpado aqui com ácido muriático e sal grosso, tá? sal pra churrasco tem vídeo aí no canal no meu canal tem vídeo aí fazendo somente essa limpeza e você ficou curioso sobre essa limpeza aqui no caso eu não mostrei porque o objetivo do vídeo aqui é tirar o excesso de água do reservatório do radiador beleza turma? então estamos chegando mais no fim de um vídeo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero o like de vocês espero a sua inscrição no canal fiquem todos com Deus espero vocês no próximo vídeo valeu aí turma